A repórter Mônica Novaes foi lá pra Caldas e ela tá em frente ao hospital onde a perita está internada, né Mônica? Isso mesmo, Silvia, ela continua internada aqui, passou por uma cirurgia, lembrando que foi ela mesma quem conseguiu pedir o socorro depois de ter sido baleada na rodovia ali na GO 213, uma unidade do corpo de bombeiros trouxe ela pra esse hospital maternidade aqui de Caldas Novas. Ela, o estado dela é regular, ela veio pra cá consciente, ela já teria sido ouvido mesmo que informalmente pela polícia civil e há já uma intensa investigação, intenso trabalho de buscas e pelo que tudo indica, Silvia, tem mais pessoas envolvidas, não seria apenas um homem um efetou o disparo, mas foram dois homens que ocupavam uma motocicleta vermelha e antes disso um veículo de passeio teria então dado uma fechada no carro da perita ela havia acabado de sair das compras num supermercado atacadista que fica ali às margens da rodovia, ela seguia pra casa num condomínio que também não fica muito distante e aí nesse meio do caminho, numa parte mais escura da rodovia, esse carro de passeio veio com os faróis apagados isso tudo segundo relatos dela própria ao inquérito, que a gente teve acesso a essas informações ela teria dito então que se assustou, colocou o carro no acostamento e parou, saiu do veículo pra ver se havia algum dano ali, se o carro havia sido danificado foi nesse momento que os dois homens na motocicleta se aproximaram, pararam a moto na frente do carro dela, o que estava na garupa desceu, já apontou o revólver e disparou duas vezes, um dos tiros pegou então na região do ombro dela ela teria relatado também que ele tentou atirar mais vezes, mas o revólver lencou, o que é lencar? é a hora que ele tenta atirar e a bala não sai, foi um golpe de sorte poderia ter tido um desfecho ainda pior nessa tentativa de homicídio, esse crime covarde e a gente segue então acompanhando, a polícia a princípio prefere não repassar muitas informações ainda deve ouvir mais testemunhas, ainda deve ir atrás de mais pistas, mais indícios a superintendência da polícia técnico-científica disse que também aguarda o desenrolar aí das investigações pra que nada atrapalhe aí a localização então desse autor dos disparos, de outras pessoas envolvidas e a gente ouve agora aí um pedacinho da entrevista do delegado que começou a condução do caso já foi ouvida a vítima, serão ouvidas testemunhas do crime e outras pessoas que possam trazer informações de relevância sendo que tão logo haja informações acerca da autoria delitiva, a imprensa e toda a sociedade será comunicada acerca das novidades surgidas Olha, eu vou pedir pro Carlos Martins, meu colega cinegrafista, pra mostrar que a porta do hospital está até mesmo com a presença aqui desde cedo de equipes da polícia militar a polícia militar que também, né, todas as equipes aí das forças de segurança do estado estão empenhadas pra desvendar esse crime, estão aqui fazendo um reforço na segurança já que se tratou aí de um atentado, uma tentativa de homicídio contra uma perita criminal a Cátia Mendes Magalhães que é também diretora da polícia técnico-científica aqui em Caldas Novas e estava diretamente envolvida nas investigações daquele acidente com o menino Davi Miranda menino de 8 anos que acabou caindo de um toboágua aqui num dos clubes, perdeu a vida então tudo isso a polícia vai levar em consideração vai somente a polícia saber se há uma relação ou não e o que realmente aconteceu nesse caso, Silvia Mônica, de toda forma, é terrível, né, essa história que a gente está conduzindo aqui ao vivo na cidade de Alerta Goiás, porque se foi uma tentativa de homicídio ou de feminicídio se for algo passional, que eu acredito que não seja mas algo que esteja relacionado a essa investigação criminal ali com a morte daquele garotinho de 8 anos no toboágua meu Deus do céu, meu Deus do céu Obrigada pela sua participação Pode falar, Mônica O que a gente sabe, Silvia, é que não foi simplesmente uma tentativa de assalto porque tudo, todos os pertences da perita, todos esses pertences ficaram dentro do carro dela não levaram bolsa com cartões de crédito, documentos ela estava até com a pistola Taurus, com munição ou seja, isso aí aproxima ainda mais dessa tese de um atentado era um crime, a tentativa de execução mesmo E numa rodovia totalmente premeditado Mônica Novaes, eu volto com você dentro de instantes Mônica Novaes, eu tenho um crime de abertura, 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 um crime de